Música Você merece Obrigado Seis e meia da manhã, olha que maravilha, estreando Rodrigo de Luna Tudo de bom pra você, que seja um novo tempo sobre a sua vida, tá certo? Você é um profissional em tanto e a gente aqui tá torcendo por você Segunda-feira vai acordar cedo e mais cedo ainda, viu? Eu vou fazer uma televisão pra aqui, eu tô arrepiada, você é lindo Obrigado, obrigado Você é muito profissional Obrigado, querida Me dá um abraço e boa sorte Muito sucesso pra você, viu? Obrigado, querida Você merece, eu fiz você tornei Conta pra tua audiência, fechado? Fechado Bora, ligar a TV no canal do Occedinho agora, acorda cedo, viu? Fiquei muito feliz pela sua nova conquista Nossa comunidade precisa muito de pessoas assim como você Quem tiver de BO na comunidade, nos ônibus que tão demorando, lotado demais Chama a gente que a gente resolve Com certeza Conta com a tua audiência Conta com a audiência de vocês Muito sucesso no senhor, tudo de bom Boa sorte e que Deus abençoe vocês Vai dar certo Mais bonita pessoalmente Tô nada Eu gostei, foi do gingado Do gingado São seus olhos, rapaz Como é teu nome? Eva Vilma Eva Vilma Eu sou a única Aqui não é atriz Aqui não é atriz, mas eu tô lá comentando Muito bem É demais Eu gosto de demais Parabéns E boa sorte Obrigado Viu? Você é muito lindo pessoalmente Obrigado Eu quero ver todo mundo assistir no ligadinho de manhã cedo No abrigo de Luna Aê Olá, bom dia Começa agora o primeiro impacto Pernambuco Muito obrigado por permitir que eu Que toda a minha equipe Que a gente possa entrar na tua casa É a TV Jornal chegando em todo o estado Onde você estiver Estamos juntos nessa transmissão Aqui na telinha E também em todas as nossas plataformas digitais O que você vai ver aqui A partir de hoje É uma forma diferente de contar histórias Com um time de profissionais Que conhece bem a realidade do povo De segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Vamos trazer muita informação Denúncias das comunidades Apelo Serviço Emprego Trânsito Solidariedade Esportes E também aquela resenha Para alegrar teu dia Já quero começar pedindo a sua participação Bora combinar o seguinte Você já tira uma foto agora Assistindo o primeiro impacto E manda para o zap do programa 9-9-1-6-8-0-1-6-7 Que já já você vai aparecer aqui na telinha Porque queremos essa interação Essa interatividade Conexão com o nosso público Claro Todos os dias Agora deixa eu convidar Para chegar Chegando O nosso time de repórteres Aliás O time mais feminino O time mais colorido Que a gente tem aqui em Pernambuco Cíntia Ferreira Jurema Fox E Renata Araújo Vamos logo saber dos destaques de hoje Gente Porque a repórter Cíntia Ferreira Está na sede do DHPP E traz informações Sobre uma suposta briga de trânsito Que terminou com a morte de uma mulher Em Pombos A repórter que tem o DNA Da notícia Cíntia Ferreira Conta para a gente o que aconteceu Bom dia Oi Rodrigo Bom dia para você Bom dia para todo mundo Primeiramente queria desejar Muito sucesso Nessa jornada de agora A gente fala direto aqui do DHPP Jurema Fox Gente É a nossa novidade Ela está prontinha Para acompanhar de perto O drama do povo Que precisa do transporte público Juju Ela chega para dar voz ao povo Eu quero barulho Porque às vezes As autoridades Jurema Precisam Que a gente grite Para poder ouvir Então você é a pessoa mais correta Para falar para a gente O que o povo quer dizer Bom dia para você Juju Bom dia Rodrigo Bom dia Pernambuco Seus maravilhosos Que alegria Dar esse bom dia Para você que está em casa Ou você que já está No ônibus No metrô Saindo de casa Você que está acompanhando a gente Pela internet também Rodrigo Estou muito feliz Que essa estreia Você está lindo Só queria dizer isso Está lindo Estou nos trinques Estou chegando perto Da sua elegância Viu hoje Juju Quero você andando de metrô Viu Agora gente É importante dizer Que o primeiro impacto Pernambuco é para todo o estado E claro Se é para todo o estado A gente tem que estar Muito bem representado Com a equipe do interior Por isso a repórter Renata Araújo Está em Caruaru E vai trazer informações Do fim de semana De muito arrasta pé por lá Eu soube que teve recorde público Eu soube que teve muita gente dançando Pessoal que não queria Que a festa acabasse não Renata Bom dia Rodrigo Bom dia a todos Que nos acompanham Obrigado Renatinha Estou ansioso Para ver como foi a festa Agora a repórter Suelen Braine Vai começar a semana Trazendo informações De empregos Para a população Suelen Para completar O nosso time Feminino de repórteres Bom dia para você Tem muita vaga Para o pessoal Oi Rô Bom dia para você Que dia E que momento Uma honra para mim Para a equipe Fazer parte dessa estreia E nada melhor Que trazer para o nosso público Do primeiro impacto Pernambuco Oportunidade Pernambuco